Música Oi gente, olha isso ali A mamãe das bebês rebornes dormindo E ela veio passear no shopping E trazer as filhas dela E ela apagou gente Mamãezinha Mamãe Mano Acorda Nós chegamos mamãe Que sono é esse Gente, é porque hoje é domingo Depois do almoço Então você já sabe, né Que peguiça, vai mamãe Eu quero ir no shopping Acorda mamãezinha Vamos no shopping mamãe Lá vai a mamãe das bebês rebornes Para o shopping O que tem nessa bolsa aí? É um óculos de só Três bastões Nossa, você trouxe dinheiro Para você comprar sorvete Para as meninas? Não Não? Ah, mas quando a gente vem no shopping A gente vem tomar sorvete Eu trouxe Na canavote do papai Ah, então tá bom Vamos aqui na frente Olha Olha, gente Tem coelhinhos aqui, Manu Deixa eu ver Tem uns pequenininhos Tem uns pequenininhos Olha isso Mostra aqui o pessoal Deixa eu ver Gente, esse coelhinho é de azul, né De menininho, olha Olha, esse azul de menino Olha essa Qual mais que tem? Olha isso Esse coelhinho aqui é engraçadinho Eu não sei se é um coelho É um coelho Ele tá com uma ponta aqui Mostra aqui pro pessoal Vira um coelho Ah, é verdade Tira, é uma ovelhinha Que fofinho esse, né, Manu? É Olha esse aqui, olha, gente Olha esse daqui Olha esse aqui Segurando a cenourinha Que fofinho Ei, Manu Ei, Manu Olha esse daqui, gente Ai, que lindo Eu acho que é uma cestinha, né? Será que as meninas vão querer aqui o oelhinho? Vocês vão querer coelhinho, meninas? Quer levar esse coelhinho, meninas? Será que tem ovo de Páscoa aqui nessa loja? Olha lá Será? Deixa eu ver Tchan-tchararão Nosso Deus Que tanto de ovo de Páscoa Olha aqui, Manu Tem uns ovinhos aqui, ó Nossa Delícia Da LOL Da Peppa Da Peppa Pig Da Hello Pig Nossa Olha esse aqui São de surpresinhas Olha Tem muito ovo de Páscoa aqui nessa loja, hein? O que nós vamos fazer? Não sei Olha ali Tem ovo dourado e branco Olha lá Deixa eu ver Meu Deus do céu Gente, gente Que tanto de ovo de Páscoa Eu estou perdida Eu estou perdida nesses ovos, Manu Você está perdida também? Não Estou Olha, vovó O que você comprou aqui no shopping? Ovo de Páscoa Olha Vamos abrir É da Póli, Manu O papai vai ajudar ela a abrir, gente Será, Manu? Que ele é legal O que será que tem da Póli aí dentro, hein? Não sei Será que tem brinquedo, gente? Abre lá, ó Está lá dentro Tem que abrir aqui por cima Olha, gente Deixa eu ver Ah, tem um adesivo da Póli Vamos ver o que mais que tem? Espera aí Você está curiosa para ver? Deixa o pai abrir Espera aí, espera aí Não rasga o nome Não Oh Tchan-tchararum O que será que tem aqui dentro? A ponte é do ovo? Deixa o papai te ajudar Olha Abre aqui Ah, que ovo, gente Vai quebrar, papai Vai quebrar esse ovo Tcharam Pegadinha Não tem nada Só bem, manadinho Mas tem o que a gente mais gosta, né, Manu? Chocolate Pega, vovó Um pedaço de chocolate Eu acho que tem alguém aqui também Que vai querer Tem que colocar na boquinha delas Né? Ó, Maria Luísa Opa E Laurinha Comei no ovo da Páscoa Aqui no shopping Que delícia Eu quero, hein Manu Cadê o ovo que estava aqui? O que que aconteceu? Tá dentro da minha barriga Do papai Da vovó E assim Meu Deus Que pouco Que come chocolate, gente E das meninas? Tá na barriguinha delas também? Elas comeram tudo, hein? Olha, gente Batom da Manu Abre boquinha Tá retocando o batom Porque ela comeu muitos ovos Então tirou, né? Muito chocolate Eu passei agora Não passei Olha lá, pessoal Ficou bonito Olha aqui, ó Vamos lá Continuar o passeio aqui Com as meninas, né? Olha pra frente, mamãe Suas bebês vão bater Olha, gente A Laurinha vai no cavalinho Pra Malu Olha Olha Apacatão, mano Olha Apacatão, mano Apacatão, mano Apacatão, mano Apacatão, mano Apacatão, mano Apacatão, mano Apacatão, mano